Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giuliane e se você clicou aqui nesse vídeo hoje e deseja informações sobre o produto Trioxidil, se você viu algum anúncio aí dizendo que ele promove o crescimento do cabelo, o crescimento de pelos, que ele realmente aí para a queda capilar e vai fazer você ter uma evolução aí no crescimento. E você quer saber se isso realmente é verdade, se você pode estar confiando nesse produto, se realmente tem resultados comprovados, peço que você me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o produto. Eu também quero dar uma dica e um alerta muito, muito importante para vocês aprenderem a não cair em golpes aqui na internet, tá bom? Pessoal, o Trioxidil ele é uma fórmula aí desenvolvida, né, por alguns especialistas e dermatologistas que se especializaram aí em tratamentos capilares, né, então ele foi desenvolvido propriamente para as pessoas que sofrem com calvície, que tem uma tendência a ficar careca, que por devido a muitos produtos químicos, né, progressivas, tratamentos de tinturas, e acabou aí deixando o cabelo fraco, né, quebradiço, não consegue ter aquela mesma consistência do cabelo, né, deixar o cabelo forte, brilhoso e quer fazer algum tratamento para melhorar, já tentou usar algumas outras coisas, mas não deu certo, né? E o que muitas pessoas não sabem também é que ele é unissex, ele é um produto unissex, que serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Ele já é comprovado que é muito melhor do que o Minoxidil, porque ele tem 15% dessa fórmula Trioxidil, e ele também tem alguns outros ingredientes que são próprios para fortalecimento e crescimento capilar, que são Panthenol, né, Nanocuper Peptídeo, que também é uma fórmula muito boa para cabelo, e ele não deixa o cabelo seco, porque as outras fórmulas normalmente deixam muito seco, aí acaba quebrando mais, por isso até cresce um pouco, né, faz ali os folículos crescerem, mas por conta do cabelo ficar muito seco, a pessoa não vê tanto resultado, porque ele acaba quebrando mesmo, né? Então, ele tem o extrato de jaborante, que é um extrato aí que deixa o cabelo mais hidratado, mais brilhoso, então ele realmente trata por completo o cabelo, tá? Existe a forma certa de você estar usando ele, que é duas vezes ao dia, você vai passar a noite antes de você dormir e de manhã ao você acordar, tá? Você vai despejar em todo o cabelo, independente se a área afetada que tá caindo seja só na frente, você passa atrás também, que assim você previne, você estimula o seu couro capilar, você vai pingar as gotinhas e você massageia em movimentos circulares e você deixa agir ali, tá? Se você for dormir, você deixa agir, se você for sair também de manhã, você vai deixar o produto ali no seu cabelo, então não passe tanto a ponto de ficar aquele encebado, né? É só umas gotinhas e massageia em movimentos circulares pra ele entrar no couro, nos folículos ali e penetrar, tá? O que é muito importante vocês saberem, se você já chegou no nível de careca, que ele não tem mais os folículos, que chega a brilhar assim, né? Que você consegue ver que não tem mais nenhum fiozinho de folículo, o tratamento demora mais, porque aquele folículo ali já fechou. Então, pode ser que ali não nasça mais pelos, ou pode ser que você usando a muito longo prazo funcione. Mas se você tá naquele nível de só entradas, ou se tá só caindo, mas ainda não tem aqueles buracos que tá sem o folículo, se você é mulher e você tem o cabelo muito fino, que ele demora pra crescer muito, em todos esses casos ele é muito bom, tá? Só que, é claro, precisa usar da forma certa. Os primeiros resultados, eles aparecem ali depois de um mês, um mês e meio. Então, não adianta você usar nas primeiras semanas, achar que você já vai tá cheio de folículo, crescendo, e não é assim, porque precisa de um tempo, né? Pro corpo absorver, o folículo capilar ser tratado ali, entrar o produto. Então, é recomendado pelos dermatologistas, especialistas aí da área, pelo próprio fabricante, que se faça o uso dele de 5 a 6 meses direto, tá? Sem interromper. Porque assim, depois, você não sofre de novamente parar de usar e o cabelo voltar a cair. Ele segura por bastante tempo, tá? E trata realmente ali, totalmente, o nascimento dos fios novos. Dá mais força aí pro cabelo, mas precisa usar esse tempo. É um tratamento que precisa ser feito assim, pra garantir aí que você tenha resultado, tá? E a dica, o alerta, muito importante, pessoal, pra vocês aprenderem a não cair em golpes aqui. Estão falsificando muito, muito, muito ele. Vendendo em embalagens que é igualzinho original. Vendendo por MercadoLivre, por OLX, por sites de farmácia, blogs de saúde aí. Só que todos esses lugares não é vendido produto original, tá? O próprio fabricante do produto, ele trabalha com estoque pequeno aí, pra garantir a qualidade. Então, ele não possui vendedor, não possui revendedor. Ele não autoriza a vender em outro site. Ele vende direto pro consumidor final, da fábrica, direto pra casa do cliente. Então, produto original aprovado pela Anvisa, pra você ter seu resultado, é somente pelo site dele. Então, cuidado, pra você não cair em golpe, de repente, tiver algum lugar mais barato, ou acha que tá comprando o produto original, né? Por estar em algum site, geralmente, que você costuma comprar as coisas. Mas saiba que não, tá? No produto, realmente, com essa garantia, é só pelo site oficial. E pra ajudar vocês, se vocês não sabem qual é o site oficial, vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, ok? Vocês podem comprar com total segurança, de que não vai tá caindo nenhum golpe. Não tem risco, também, de seu cartão ser clonado, seus dados serem roubados, que a gente vê muito acontecendo isso, né? E por lá, é tudo garantido. Todos os seus dados são sigilosos, tá bom? Eu espero, pessoal, que esse vídeo tenha ajudado. Vale muito a pena se usar o produto dessa forma. Realmente, o cabelo volta a ter brilho, volta a crescer muito mais. E tem muitos resultados aí comprovados, tá? Se você, também, já usou o Troxidil, deixa aqui nos comentários quais foram os seus resultados, a sua experiência, porque o seu comentário pode tá ajudando aí outra pessoa na decisão de comprar o produto ou não. E se você ainda tem alguma dúvida que eu não pude esclarecer aqui nesse vídeo, pode comentar aqui também, que eu vou tá respondendo todas as suas dúvidas. E aí